você tá louco para de secar já tá maravilhoso como você tá satisfação total esse também esse tá bugando meu irmão né você tá louco e aí de onde saiu essa ideia eu pedi para o cara grafitar a parede lá da minha loja lá ele deu a ideia de fazer para divulgar ele foi pode fazer a pintura tava ruim não é envelope envelope mano então vamos falar aqui para o rapaziada velopou depois de vez de trocar envelope aí ele pediu para fazer para divulgar o trampo dele foi pode fazer eu comprei só as tintas para ele e fez e para sentar na sua mão eu falei quando eu vi na internet né rapaziada eu já pensei mano muito louco mas pessoalmente é outro carro até você surpreendeu eu achei que ia ficar feio você vai fazer para fortalecer foi entendeu era para ir para um o evento furioso lá e acabei que eu nem fui ainda foi mas tá bugando né mano e repercutiu bem né isso que é legal né virou referência aí né é o termo como que a gente fala é cartão né cartão 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 então assim ele já era desse tom né esse tom aqui ó era era a texturado texturado legal aí você tava tava desgastado vou tirar vou trocar porque tinha uma batidinha na porta e os para-chocos já tava zoado sim eu falei vou trocar aí deixa eu fazer a coisa nossa ele tem amor hein bicho primeiro carro que ele fez ou ele já tinha feito todos não ele faz esses trampos aí nos carros entendi entendi qual é o arroba dele você sabe você lembra é do Lira do Lira do Lira então você que queira fazer um temático rapaziada só dá um salve nele aí meu trabalho meu de fino trato cara ficou impressionado lindo lindo que ano que é o bichão 96 96 é começou nesse ano o ZMK3 em 94 94 é esse daí qual o modelo GL GL meu lindo rapaziada e irmão bichão tá liso hein mano tá efeito a cada vez não tá 160 mil agora quanto tempo tá com você seis anos né amor seis anos já quatro anos né por aí né é que passa rápido né mano passa rápido primeiro golfão você pegou primeiro 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 esse aqui também vai ser o último né isso aqui não sai mais então eu tinha trocado ele num pólo aí ele prendi o pólo peguei de volta mano muito mais carro né mano um pólo é legal é bacaninha um barulho de plástico batendo nada aí dentro do carro mano ele tá baixo você não escuta nada esse carro é muito confortável muito bom demais e o difícil do golfei mk3 hoje é interna né cara é acabamento interno tá difícil aqui você pegou inteiraço ar direção tudo funcionando que legal vamos falar assim hoje mano carro completo meu meu vamos falar assim cuide mano tudo não parece um terço que esse carro tem toca a fita tem os porta-fita lá que guarda a fita antena levanta quando ligar ó tetinho rapaziada caraca que legal é de lata isso que eu ia falar né de lata que legal já pegou você colocou o teto eu coloquei você colocou o teto eu instala o teto ah você instala vamos mostrar aqui para a baseada então assim é um tetinho de alfa você cortou colocou na folha dobra não eu corto eu corto e faço a dobra manual caraca sem solda bacana lata tá fazer isso aqui é coisa de época né tá oitenta né os anos oitenta noventa né usava muito né BMW né alfa antigo puxei mais a pegada para geralmente coloca um tetinho atual né você já teve colocar geralmente cada corta faz um quadrado aqui faz uma solda aí destempera tudo e depois ele começa a apodrecer foi na mão dobrando dobrado dobrado que bacana legal ó segue lá adriano né junião parceirão eu sou fixo na sítio é tô ligado agora o bicho tá trabalhando lá né agora o bicho tá trabalhando tá aí pelo palmeiro tá desenrolando né tô falando para trabalhar o instalador nele o ele é uma gente boa né tem vontade que é o mais importante né não ele vai para cima ele vai para cima tudo para ele é desafio rapaziada e ele vai para cima e tá desenrolando né tá desenrolando elétrica tudo que legal que legal o bicho gosta e ele é curioso né não é curioso é curioso suspensão que você tem aqui é inspeção de ar tudo debaixo do banco tudo debaixo do banco por causa do porta mapa para ficar livre é tá livre porta vale nada legal não fala que não tem nada o compressor tá debaixo do step que é de Land Rover sim aí fica livre fica livre e mantenção preventiva é fácil para fazer depois de quatro anos agora que eu fui trocar as coisas aí sim sim a ponta dos nipo tava até bem ferrujada do bloco troquei tudo coloquei um cilindrezinho mano cabe certinho embaixo do banco não dá eu quem vem fazendo não tem ar procura aí caça aí cara eu nunca tinha visto mano pode mostrar aí para fazer até eu fiquei curioso né nunca tinha visto um projeto de baixo no banco que legal mas você fez mesmo assim na ideia para ficar com o porta-maras livre é porque eu corta uma ali legal uma diferença é isso aqui ó tá com a trava ainda ó você destrava o banco ó meu rapaziada tudo e bem mais prática fazer manutenção não ficar ali de baixo ali nem ocupa espaço de nada assim a ideia foi sua mesmo foi você ver algum lugar não eu já tinha visto o cilindro o Léo já tinha lá no cilindro lá na excesso sim aí eu peguei e falei mano eu quero cilindro que vai dar certinho no banco banca ali na frente ali ele tem uma ondulação Zinho aqui tá certinho você falou é isso coloquei é que geralmente esse cilindro foi feito para cá né para choque é difícil acerto você vai fazer vou ter que tirar para choque aí você falou assim vou colocar o aqui encaixou o resto é fácil bonitinho aí mano já era acabou caraca mano que da hora rapaziada ela você queira fazer um projeto que usa bastante porta-mala né aí ó cilindrinho que atende super bem vamos fazer esse aqui tem praticamente a mesma carga do cilindro normal desse cilindro eu acho eu achei que tem porque eu levanto ele a frente e a traseira quando eu baixo levanto de novo a frente ou atrás aí ele aciona então é praticamente a mesma coisa mas também assim coisa é uma coisa é o ar comprimido né não tem jeito legal sustato ele arma com 120 e desarma com 160 dependendo do tamanho só que o ar ele ele como ele fica muito comprimido no cilindro menor ele acabou menos ar mas mais pressão exatamente entendeu que legal então você que gosta de sons e aí para não coloca o ar por causa do som resolvi o problema debaixo do banco debaixo do banco que legal top rodinha essa é uma roda difícil de ver é é bem antiga né cara bem antiga você quer de noventa essa tá com a com a data atrás de um palito desses aqui tá a data escritor de noventa e sete ali se não me engano caraca mano nostalgia última vez que eu vi essa roda vindo um polo lá dos pontos os olhos olha eu vi também lá nossa é que eu puxei por causa que eu vi um golfe desse vermelho com as esfirras sim na gringa aí na hora eu procurei procurei no Google aí achei um cara lá de São José e dos Campos faz tempo essa roda já tem um ano com o nome delas mesmo é Estrela do Mar Estrela do Mar essa referência né ela que tá lá sete e meio e é 18 17 18 e é difícil de achar ela é 5 sei não é isso é quatro por cento quatro por cento é muito furo não quatro por cento quatro por cento que legal mano mano e casou no projeto né meu eu a gente rodou rodou veio muita rodinha atual só que as antigas tá voltando com tudo é muito difícil e ela é coringa né vai qualquer projeto entendeu vai qualquer projeto top top escapamento aqui na traseira que você modificou tudo original não gosto de barulho ponteira essa ponteira aí porque parece eu achei no desmonte do amigo meu você manda para cá que legal mano olha lá top é aqui esse aplica aqui isso é adesivo envelopamento é mas já tá soltando aqui também sim então teste que você tava fazendo é porque geralmente é um acrílico que eles colocam é um acrílico um acrílico né aí ó porta-malas aqui ó rapaziada livre 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 é o compressor tá aí mas dá para colocar o compressor lá se você quiser ou não não dá não lá de baixo não não dá é muito grande aí você vai elaborar aí para fazer o step junto com o compressor certinho aqui ó o step fino sim a só usar o fininho é eu coloco ele aqui fica certinho em cima nem pega no compressor caraca que legal mano e aí eu vi um porta-malas que você estava elaborando lá qual é o carro mesmo que eu não lembro era era o do corso que tava fazendo um porta-malas o corso corcinha ficou legal também o adriandão tava fazendo as ideias dele e meu o céu limite traz a ideia que a gente elabora né porta-malas inteira aí que da hora um carrinho muito legal e aqui eu ganhei geralmente usava muito em Fusca em Brasília né a única coisa que faz barulho dentro do carro é isso aí é mas é ó fecha aqui rapaziada ó olha o efeito que dá ó fecha aí ó que legal muito bacana né é legal é os detalhes que muda o projeto né mano da sua cara faz toda a diferença faz toda a diferença carrinho muito bem montado então reforçando a página falei para rapaziada na city você que queira fazer seu projeto porta-malas som envelopamento pintura só dá um salve né é isso aí quer mandar um agradecimento o Adriano aí tá junto com nós o BR e mulher que tá ali sempre fortalecendo né mano é que legal mano é legal que o Adriano tá fazendo parte saiu parou de ser motoca isso não é vida né mano é sai filho vem pra cá vem vem pra cá vamos lá fazer então que legal mano que Deus abençoe essa parceria né acho que já deu muito certo né porque ele é amante de golfe igual a gente né cara de um coração bom cara humilde né e tem tudo para dar certo curioso e mais um cara aí para complementar na loja né né o bicho desenrola irmão satisfação prazer rever eu tava sempre na net aí te vendo acompanhando o seu trabalho se Deus quiser vou aparecer lá na loja vai lá vamos fazer uma matéria exclusiva vamos mostrar um pouco do seu trabalho tá bom então reforçando a página isso aí rapaz segue lá você queira fazer o seu projeto vindo pelo canal tem descontão tem é isso aí rapaz então segue lá já faz o seu orçamento e vamos fazer o seu projeto certo é isso aí forte abraço nós estamos junto nós